A Fumaça Cê sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, antecediado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, antecediado E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, antecediado Se eu só te esqueço assim, antecediado